Olá! Boa tarde, nível 2! Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus! Nessa terça-feira, vamos começar com a nossa oração. Vamos lá! Chama mãe, papai, todo mundo que estiver na sua casa, para a oração ser bem forte, tá bom? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! E aí, estão caracterizados? Estão com roupinhas de São João, roupinhas juninas? Estão assim, como a minha Vanessa, com dois balazinhos, uma cearinha, um chapéu, qualquer coisa que vocês tenham, tá bom? Quero ver todo mundo se animar, tá certo? Agora vamos cantar uma musiquinha que também é de São João, é assim, ó. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve, não. Acordai, 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 João. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não me ouve, não. Acordai, 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 João. Gostaram da musiquinha do São João que a Vanessa cantou? Que legal! Agora, a tia Vanessa vai mostrar pra vocês algumas coisas que nós usamos na nossa higiene. O que é isso, tia Vanessa? É as coisas que a gente usa pra ficar limpinho, cheiroso. E agora, nós vamos começar tomando um banho, um banho imaginário, tá certo? Vamos começar a tomar banho, vamos lá, vocês vão imaginar este banho, tá bom? Então, pega o sabonete, pegaram? Lava o bracinho, lava o outro bracinho, lava a barriga, lava o rostinho, lava a cabeça, lava a cabeça, lava a cabeça, tudo bem. Lava agora o pezinho pra não suntar solé, lava o pezinho, lava. Você vai começar aqui, ó, lavando o pezinho pra ficar bem cheiroso. Lava a barriga, lava a barriga, lava o pezinho, lava a barriga e salão. Lave os pezinhos, salão, marcos pra ficar bem limpinhos. Gostaram do nosso banho imaginário? Por quê? No banho de verdade, nós temos que usar a água. Mas, além da água, temos que usar algumas outras coisas que a gente trouxe aqui pra mostrar, tá certo? A gente abre um bichinho, cheio, grosso. Pra lavar o nosso cabelo, nós usamos o shampoo. A gente abre o shampoo, ó, coloca na mãozinha e passa no nosso cabelo. Aí faz espuma, espuma, espuma. Esfrega, esfrega, esfrega. Depois, ó, entra debaixo do chuveiro e lava o cabelo pra ele ficar bem limpinho. Usando o shampoo e o condicionador. Você tinha aí em casa? Tem, não é? Então, nós colocamos primeiro o shampoo pra tirar toda a sujeira do nosso cabelo, da nossa cabeça. Depois, coloca o condicionador pro cabelo ficar bem macio e ser mais fácil pra pentear, tá bom? Pra nossa higiene, nós usamos também o sabonete líquido. Mas também pode ser sabonete em barra, tá certo? Então, a gente, ó, coloca o sabonete, ó, e lava o nosso corpinho pra ficar bem limpinho, tá certo? Cheiroso, tudo de sabonete, não é? Muito bem, pra ficar cheiroso e limpinho. Usamos também o creme de pentear, que, ó, nos nossos cabelos, pra ficar bonito, pra ficar macio, pra ser mais fácil de pentear e pra ficar cheiroso. Usamos também perfume. Ó, vou abrir o perfume aqui, olha. Hum, que cheiro gostoso. Então, a gente pega o perfume, ó, e passa no nosso corpinho pra gente ficar cheirosinho, tá certo? Ó, se vocês têm perfume aí em casa, pede lá, mamãe, pra colocar assim, assim, ó, pra ficar cheiro, música. Cadê Maria Laura? Ela gosta de perfume, né, Maria Laura? Então, vem, sempre trazendo perfume pra escola. Nós temos aqui, ó, outro perfume, tá certo? E usamos também pente, pra pentear o cabelo, escova, pra deixar, ó, o cabelo limpinho, arrumadinho. Usamos também escova de dente, pra escovar, ó, o dentinho e ficar tudo limpinho. Usamos também tesoura. Pra que a tesoura, tia Vanessa? Pra cortar as unhas. Mas a unha não pode ficar em grandes e sujas, não é? Fica feio. Então, ó, a mamãe pega a tesoura e corta as unhas. Pra ficar limpinhas, tá bom? Então, são essas coisas que a gente usa pra nossa higiene. Entenderam? Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa primeira atividade. Peguei lá o caderno, mamãe, pra gente começar a fazer as atividades, tá bom? E como é essa atividade, tia Vanessa? Perceba, aí no caderno de vocês tem um shampoo. Pra quê? Pra que vocês possam pintar. Vocês irão pintar tudo que a gente usa pra nossa higiene. Pra gente ficar limpinho. Então, procura aí. Um shampoo. Um condicionador. Um perfume. Pente, escova de cabelo. Escova de dentes. Procurem aí, tá certo? Tudo que vocês acharem que serve pra gente ficar limpinho e cheiroso. Vocês vão pintar usando giz de cera. Tá bom? Façam bem bonito. Tá tudo aí no caderno. Qualquer dúvida, mamãe. Tá ligadinha pra tia Vanessa. Tá bom? Mas aí é bem simples, bem prático. Bem fácil. Joia? Terminando agora. A aula sobre higiene. Vamos conhecer agora uma letrinha nova. E a Vanessa trouxe hoje aqui uma letrinha nova pra ensinar pra vocês. Vou mostrar. Ela é muito fácil de aprender. Olha quem é ela. A letrinha A. Faz um botão assim, ó. A. Isso é. Esta aqui, nível 2. É a letrinha A. Olha. Sobe. Desce. Tracinho no meio. Letrinha A. Tá bom? E a letrinha A é de quê, tia Vanessa? A letrinha A é de abacaxi. Vocês gostam de abacaxi? Eu adoro abacaxi. Então, A de abacaxi A de abelhas A de abelhas A de abelha A de árvore A também é de árvore. A é de avião. A é de avião. Olha só que legal. E lembram também que na nossa sala, a Vanessa ensinou que a letrinha A é astronauta. Lembram? Lembram? Então, a gente trouxe aquela roupinha de astronauta para vocês vestirem. Muito bem. Então, esta aqui é a letrinha A. A de amor, a de abacaxi. A letrinha A é de muitas coisas. Tá bom? Agora que vocês já conhecem a letrinha A, e a Vanessa quer que vocês façam a letrinha A agora, com o que, tia Vanessa? Com palitinhos de picolé. Ainda que vi de vocês, tia Vanessa, enviou palitos de picolé. E nós vamos precisar de três. Um, dois, três. Para quê? Para vocês construírem uma letrinha A. Olha só. Vocês vão fazer isso sobre a mesa, tá bom? Um palitinho. Outro palitinho. E um palitinho no meio. E vocês irão formar a letrinha A. Olha que legal. A. Usando palitinhos de picolé. Tá bom? Aprenderam? Muito bem. Tem uma musiquinha que diz assim, ó. Vamos procurar uma letrinha A. Onde será que tem uma letrinha A? Olhem aí no livrinho de vocês. Que eu sei que vocês são muito espertos. E procurem em qualquer página. E mostrem para a tia Vanessa. E mostrem para a mamãe. Uma letrinha A. Tá certo? Quero ver, viu? Mandem muitas fotos para a tia Vanessa. Tá bom, mamãe? Quero ver as atividades prontinhas. Da letrinha A. E dos produtos de higiene. Tá bom? Tá bom? São bem bonitos. Vou mostrar mais uma vez. A de avião. A de árvore. A de abelha. A de abacaxi. Agora, vocês irão pegar novamente o caderninho de vocês. E aí, tem uma letrinha A bem grande. E vocês irão pintar. E vocês irão colorir a letrinha A. Sabe com o quê? Com tinta. Mas, para ajudar, para ser companheira da tinta, vocês irão pegar aí na casinha de vocês. Uma esponja. Uma esponja. Uma esponja que a gente lava o prato. Tem. Então, vocês irão pegar uma esponja, que talvez esteja mais velha, ou uma nova, porque a mamãe tem no armário. E vocês irão fazer uma pintura esponjada. Vocês irão colocar a tinta dentro de um recipiente, de um pratinho, de um potinho. Com a mochinha, com a esponja. Vocês irão colocar a esponja dentro da tinta e vai pintar a letrinha A usando a esponja. Está certo? Capriche. Ô, tia, mas eu não tenho nenhuma esponja. Então, vamos brincar com a mão mesmo, tá bom? Mas, façam a atividade da letrinha A. E ensinem a mamãe aí em casa, tá bom? Que esta aqui é a letrinha A. Joia? Gostaram da aula de hoje? Fico feliz. Por hoje é só. Um beijo bem grande do coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo. Faça o coração para a tia Maria sair de casa. Zain da. Tchau.